O que é isto, mano? Assim não ter uma responsabilidade. Olha, ganha aí. Olha que sorte do caralho. Manchitz é uma cena impressionante. Andalacto a fodes. 2-0. Porque o jogo era só isto. Esta é a real? Aqui é mano, jogo tanto. Foda-se. A espingarda causa 2 de dano. Relaxa, repara uma carga. Foda-se, já me fodi. Agora fodi-me. Não era assim que se jogava? Aí, pronto. O gajo vai-me foder, já. Porque é para mim? Ah, pegaram só 2, não é? Estou carregador da espingarda e jetou cartucho atual. Foda-se. 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 Matou-me. Matou-me. Não tenho hipótese. Matou-me. Não tenho hipótese. Olha, tirou uma falsa. Aí, o cabrão. Matou-me. Não tenho hipótese. Foda-se. Oh, mano. Isso é outra falsa. Isso é outra falsa agora. É de rir. Foda-se. Foda-se. Ah, começo no 2. 50-50. Vamos, filho da puta. Boa. Mano, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Dois para dois. Bolidas pequenas. É pá, o gajo tem um material muito melhor que o meu. Foda-se. Mano, caguei. Vou arriscar outra vez, mano. Olha, olha. Boa. Boa, caralho. Vai-me dar um pelo menos. Pronto, já me fodeu. Ia, mano. O gajo tem um stock mesmo. Por que mais eu vou arriscar? Pelo menos. Mas, não. Mate já, cabrão. Mate já, cabrão! Vamos, agora é o nível hardcore, é isso? Foda-se, eu gastei uma lupa, mano, vamos, oh mano, isto é mesmo um risco, vamos, mano, sou um jogador fodido, foda-se, estou a jogar muito. Opa, só cerveja, foda-se, mano, what the fuck, caralho, falsa, eu acho que a próxima também é falsa, mano, bem, bem, e esta é a tua, na cabeça, vamos, caralho, Irmão, ele está assim, ele está doido, ele lá está maluco, mano, ele lá está doido, o cabrão é que tem três lupas, o filho da puta, pois, aí, após, vai-me foda-me, vai-me dar um double. Fuma, fuma, afoda-se, mano, o gacho tem um lote fodido, mano. Foda-se, ai, menos mal. Obrigado pela sua prescrição Quanto é falso, não é? Um, dois Três, quatro Yeah, esta é falso O da Stegno ia ter esta merda à ponta da cabeça Boa, caralho Boa, boa Boa Três para dois Ai é, então para aí Três para dois O que é isto? Nem percebi Era verdadeira ou não era? Não Pronto Pronto, o que? Agela esmada ao cabrão Foi, caralho Ai, afoda-se Já te fodeste, filho da puta Já te fodeste, meu cabrão Mano joga muito Max, o Ian abrimos o gate, caralho Sugar Rush 1000 Parabéns, meu Acabei o jogo passado a 10 minutos 62 mil euros Queimadera, mano Foda-se Bem, está feito Desbloqueou O dobro ou nada Ok, é o Godmota que está do outro lado Mano, ok Ok, pronto Então agora é o quê? 120 mil Foda-se Gente É? Foda-se